Silvia, boa noite. Boa noite. Como é que correu a tua prova? Muito bem. Diversão, em cima de tudo, companheirismo. É o que eu creio. Ao menos é o que eu creio. Sei que não foi a tua primeira vez aqui na Madeira. Não, é a terceira vez. E como é que consideras esta prova este ano? Fenomenal, como sempre. Fenomenal. Divertiste então em cima do pau? Própio, divertimento e a classificação. É apenas o nome. Para mim é apenas o nome. Então vá, boa sorte. Obrigada.